E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, bem-vindos a mais um vídeo aqui na tela do canal GamesMS Como prometido, na live lá de sábado, que eu ia trazer esse conteúdo, eu estou trazendo já hoje pra vocês Como gastar combustível no Safety Car Muita gente já tinha me pedido esse tipo de conteúdo aqui, né? E hoje eu vou trazer uma videoaula pra você parar de ficar com 4 ou 5 voltas de combustível no seu carro No Safety Car, beleza? Isso daqui, ele funciona mais, posso dizer assim, pra quem joga de volante Porque tem muita gente que tem dificuldade na questão de controlar o acelerador no controle Se você é um cara que consegue controlar a aceleração e o freio no controle, você também vai conseguir fazer isso O que eu indico é, você pratica bastante antes de colocar realmente em ação durante o Safety Car Mas aí porque eu, pelo menos quando eu estava aprendendo a fazer essa técnica, eu rodava bastante, né? Perdi muita corrida no próprio Safety Car Porque eu acabava rodando E aí você tem que treinar primeiro pra depois colocar tudo isso em prática Eu vou passar pra vocês aqui um tutorial rapidinho pra você entender como você efetivamente vai gastar combustível no Safety Car Pra não terminar a corrida com 5 ou 6 voltas de combustível a mais Belezura? Vamos então direto para o conteúdo do vídeo Vamos lá para a pista E claro, você que já está aqui, não esqueça já de se inscrever no canal e também já deixar o seu like aí Comentar também esse tipo de conteúdo aqui Esse aqui é um segredo que o pessoal esconde de você no jogo do F1 92 Você pode ter certeza que só aqui que você consegue ter acesso a ele Beleza? Então você vai vendo aí a criação do lobby, né? Também pra você não ficar com dúvida Pra dizer que eu botei o combustível fácil, né? Pra ficar bem claro aí do jeitinho que você está acostumado, tudo bonitinho E aí o Safety Car eu coloquei aumentado exatamente porque Eu tinha que causar o Safety Car no começo, né? Porque eu não ia esperar que o boot fosse criar esse Safety Car na cabeça deles, né? Porque poderia demorar também bastante, beleza? Então tá aí o Safety Car aumentado, né? Eu fiz a classificação também, tudo bonitinho Depois se vocês quiserem, quanto é que eu consigo virar de McLaren, né? Eu vou até mostrar aqui, apenas vendo a classificação De McLaren aqui em Abu Dhabi eu virei 23.8 É pra brincar com a McLaren, né? E aí vamos lá para a prova Inclusive eu pulei a volta de apresentação Vou ensinar vocês a fazer um Safety Car, hein, ó Preste atenção na aula do papai, ó Se for Safety Car aumentado, então é moleza, moleza, moleza Ó, largada Pneu frio, né? Porque eu pulei a volta de apresentação, então a largada não ia ser das melhores E aí, olha só, ó Deu uma bitoquinha no cara O cara jogou o carro, né? Rodei e fiquei parado, ó No Safety Car aumentado, só de você ficar parado já causa o Safety Car Né? Pronto Safety Car já Tá causado E aí Presta atenção, ó Tô com o carro quebrado, vou ter que ir pro box, né? Presta atenção no seguinte agora Eu não irei fazer o processo aqui Você vai vendo só o combustível lá, ele vai aumentar, né? Ó, tá com 0.98 aqui no começo da volta E aí Você vai ver quando eu entro no Pit Stop, quanto é que tá já, né? 0.98, 1 Aqui, aqui Quando eu entro no Pit Stop, ele já tá chegando a 1.02 Eu não posso deixar o som aqui porque eu acabei esquecendo o fone ligado E aí Eu tava conversando com a mulher, pode sair uma minha voz junto com a dela E aí tá aí, ó Eu entrei no combustível, tava 1.05 Né? Você vai vendo aí Vou adiantar aqui pra saída do box Você vai vendo que tá 1.07, beleza? Aí agora presta atenção Presta atenção no processo, como é que funciona a brincadeira, beleza? Você vai ver, ó Ó, ó Escute o papá Pra você não terminar sua corrida com 80 voltas de combustível a mais Você vai ter que fazer o seguinte Pra você que joga de volante vai ser bem mais fácil Do que quem joga de controle e vai ter que treinar isso daqui mais, tá? Olhe lá pra baixo Olhe pra baixo A parte de baixo Do acelerador Beleza? Olha pra baixo do acelerador de baixo, né? Ali você tá vendo que eu estou acelerando e eu estou freando o carro Beleza? O segredo é exatamente esse Você tem que acelerar Frear ao mesmo tempo De preferência Acelera 100% E freia 40, 50% Beleza? Presta atenção Eu vou aumentar aqui um pouquinho pra vocês ouvirem o som do carro Olha como fica o som do carro Ó Você tá vendo lá embaixo? Olha o RPM lá em cima, né? O RPM lá em cima Eu indico até você colocar uma marcha abaixo Tem que ter cuidado com essa marcha abaixo Não ser a segunda ou a primeira, né? Porque a segunda ou a primeira marcha Acaba deixando a traseira bem mais arisca, né? Pra você não acabar perdendo o carro de uma vez Então é o seguinte, ó Você acelera e freia E você olha lá a gasolina Fica olhando pra gasolina Ver como ela tá descendo já Tá em 1.3 1.03 1.02 Aqui na reta vai ficar mais nítido, né? Bom, bota a terceira marcha, né? Tô saindo do box agora Pneu frio E aí você vê, ó O RPM, ó RPM 10.000 Acelerando 100% Freando 30% praticamente E a gasolina você vai vendo lá embaixo Presta atenção Ela caindo Cai, 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 bebê Você vê que eu saí do box 1.08 Ela já tá com 0.92 No final dessa reta 0.91, né? Ó Você vê que eu continuo, ó 100% o acelerador Sexta marcha Sétima Aí eu já fui pra tentar buscar o pelotão, né? Exatamente pra mostrar pra você Que funciona também quando você está no ritmo Dos boots tartaruga Preste atenção Aqui eu já tô de novo fazendo, ó 0.83 0.82 0.81 Acelerando 100 Freando 35 Se você acelerar 70%, 60% E frear 10, 20 Também funciona Beleza? Eu sempre indico você acelerar o 100 Na medida do possível acelerar o 100% Porque é mais efetivo Tá bom? Isso daí você sente também Em pistas, né? Que você possui uma pressão dinâmica alta E quando o carro fica esgoelando Acaba que Gasta mais combustível Porque o carro fica esgoelando A oitava marcha tá pedindo velocidade E o carro não consegue progredir Né? É exatamente o que acontece aqui, ó O carro ele tá querendo acelerar E tu tá freando Tu tá segurando Tu tá mantendo o RPM dele, ó Lá no gogó Você vê aí que o meu combustível Já tá em 0.60 Né? Esse tipo de vídeo aqui Eu procurei na internet Não tem ninguém Absolutamente Ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Que saiba disso Inclusive eu não sabia Eu fui ensinado a fazer Exclusive pelo Ferromer Que é grande amigo meu Aí o Ferro, né? Esse vídeo aqui Faço homenagem ao Ferrão também Que tá sempre comigo aqui também Nos comentários Que o Ferro nem sei se vai gostar também De fazer esse tipo de vídeo, né? Porque tá ajudando geral Isso é um segredo Escondido dentro do jogo Pra quem Pensa que Quando dá safety car É impossível gastar combustível Você tá vendo lá? Quando eu saio do box Na volta 1 Eu estava com 1.08 Eu já tô com 0.47 Continua descendo lá o combustível Acelerando Freando Acelerando Freando 100% aceleração 30% 35% freio E aí você vê que o combustível caia Se você tiver com 3 voltas de combustível Largando e sentir que dá pra terminar com menos Quando der o safety car Faça isso Porque senão o seu carro vai tá muito Muito, muito, muito pesado Você vai perder rendimento Em relação a quem tiver com um carro mais leve Beleza, tio tiozinhos? Ó, você vai vendo aí Vou deixar até essa volta todinha Beleza? Pra você Ver como funciona mesmo 0.30 0.29 Você vê lá o acelerador e o freio É infalível Invalível É o único modo realmente você Gastar, né O combustível Quando você está em regime De safety car Na pista Vejo muita gente reclamar Que Queiroz, eu termino a corrida Com 10 voltas de combustível A mais quando tem muito safety car Queiroz Tem esse problema não E depois desse vídeo aqui Você não terá também Vai ficar com o carro uma peninha Uma peninha, uma peninha Um chuchuzinho Pra voar aí Durante o final da prova Beleza, hoje é 100% Prática papai 100% prática Hoje não tem nada de teoria E gente, não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like também Comentar, se esse tipo de vídeo aqui ajuda você Não esqueça de me seguir também No Instagram, no Facebook e também acompanhar Nosso WhatsApp lá E claro Fica com a gente nesse final de ano Começo do ano 2023 Muito campeonato exclusivo, saindo também Campeonato de 100% e 50% Essas dicas aqui que ninguém conta E eu conto Você sabe que eu conto Aqui é um livro aberto O canal GamesMS, o interesse que eu tenho Não é só de ajudar meus pilotos da Elog Pessoal que corra aqui comigo O que eu tenho interesse é realmente Deixar um automobilismo virtual aí Cada dia mais competitivo Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Ficar sempre com a gente aqui no canal GamesMS Um forte abraço do Queiroz Cuide-se bem Fui Deixar o seu like Deixar o seu like Obrigado.